olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos conferir aqui nosso microfone tá tudo beleza vamos lá é o seguinte hoje vou dar uma dica inútil né às vezes a gente dá mais dicas inúteis não é que é inútil né um programa tão enfim é só pra você ver que tem muita variedade de programas no linux tá você tem bastante variedade assim você tem um monte de programas que principalmente manipulam com arquivos textos né que grande parte da configuração do linux é arquivo texto porque isso que o linux é aberto né diferente de outros sistemas aí que têm registros por aí entendeu linux não se pode fazer tudo na pior das hipóteses você pode até programar o que é então quando o pessoal fala assim dá pra fazer isso em linux eu falo assim dá não sei o tempo que vai levar nem quanto vai custar mas no fundo no fundo dá pra fazer tá vamos lá o comando que eu vou ensinar agora é o tac contrário de cat tá a gente sabe que o cat por exemplo vamos criar aqui um arquivo chamado assim primeira frase segunda frase terceira fase ok beleza se eu der um cat arquivo você tá aqui agora se eu der um tac tac arquivo é o inverso tá então na verdade ele ele é o inverso tá agora se eu fizer por exemplo primeira frase segunda frase terceira frase né vamos assim eu quero na verdade dá um tac agora se eu fizer por exemplo é usar o separador separador separator vírgula o que que ele tá fazendo aqui ele tá fazendo terceira frase segunda frase primeira frase então na verdade ele tá pegando só o primeiro separador e tá colocando isso ali pra pra gente separar como se fosse um enter tá tá aqui ele também pode pegar um arquivo de linha de comando ok por exemplo a Quero pegar TAC, TAC, aí eu leio um, sei lá, oi, tudo bem, abraços, tá, e aí o que eu faço? Eu tô invertendo, tá vendo? Abraços, tudo bem, oi, tá bom? Então ele faz essa inversão, mão TAC, com catena em inverso, tá? Olha, pode usar também um regex, pode usar também um regex pra separar. Tá bom? Enfim, comando meio inútil, mas é importante a gente entender que no Linux tudo é arquivo texto, tudo é manipulação de arquivo texto, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, não curte, deixe seu comentário, se inscreve no canal, chama um amigo, sugere um tema e até amanhã. Deixa a sugestão de novos vídeos aqui. Valeu, tchau, tchau.